Agora, eu vou falar especialmente com as crianças. Vocês sabem que os adultos gostariam muito de brincar as brincadeiras que vocês brincam, mas eles têm vergonha. A diretora da sua escola tem vergonha. As professoras da sua escola têm vergonha. E uma brincadeira deliciosa é brincadeira de esconde-esconde. Então, eu queria fazer uma sugestão a você, que você chegasse para a diretora e para a professora e dissesse diretora, professora, vamos todos brincar de esconde-esconde. E se a gente visse a diretora correndo atrás das professoras e as professoras se escondendo dela, ah, como seria divertido e como nós seríamos mais amigos. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.